Isso mesmo, Tavares, um homem de 66 anos, condenado por abuso sexual contra um menor de idade, foi capturado em Sinop, no Mato Grosso. Um trabalho conjunto entre a Polícia Civil de Cacoal e a Polícia Civil do Mato Grosso chegaram até a localização do infrator. Nós tivemos informação de que essa pessoa havia cometido um crime numa cidade chamada Porto dos Gaúchos, em Mato Grosso, e que estava residindo na cidade de Cacoal, mas constantemente trocava de endereço em Guajaramirim e até Sinop, no Mato Grosso. E, diante das informações, nós iniciamos as investigações e conseguimos, com o auxílio das demais Polícias Civis, localizá-lo e cumprir o mandato de prisão que estava em aberto. O delegado ainda fala sobre a importância da denúncia nos canais da Polícia. Não só das próprias polícias, como da própria sociedade, prestando informações. Outro dia nós também cumprimos um mandato de prisão através de uma denúncia anônima que teve. A pessoa de outro estado passou, inclusive, o endereço que a pessoa estava residindo aqui em Cacoal e nós efetivamos o cumprimento do mandato. Nós temos o telefone para comunicação, onde a pessoa vai permanecer anônima, é o número 197, que, inclusive, é o WhatsApp, tem atendimento de WhatsApp. Nós temos o próprio número de telefone aqui da delegacia, que é o 3441-2812, que também atende por WhatsApp e está exclusivamente para a utilização do departamento de homicídios, para poder receber informações.